Música Queridos irmãos e irmãs, nos acompanham através do Evangelho Diário Hoje, quinta-feira, dia 20 de dezembro Vamos ouvir a Palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós, Senhor No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia, chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria Porque encontrastes graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel, tua parente Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Acabamos de ouvir na leitura do Evangelho A anunciação do anjo a Maria E aqui a aprendemos muito através desta leitura Primeiramente de sermos pessoas Que a acolhe a manifestação e a presença de Deus Como Maria a acolheu a manifestação do anjo E o seu anúncio no projeto de salvação E somos chamados a ser também semelhantes a Maria Homens e mulheres que acolhem o projeto de Deus Dizendo sim à missão que Ele nos confia Acolhamos no nosso dia a dia A missão que Deus dá a cada um de nós De sermos colaboradores no projeto de salvação Colaboradores do reino de Deus Para que possamos assumir Aquilo que o Senhor nos chama e nos convida Dizendo nosso sim a Ele Sempre e em cada momento da nossa história O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós e permaneça para sempre A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém